Galera, sábado 15 de junho, duas horas da madrugada, tudo bem? Deixa eu parar o carro aqui pra gente conversar Fala aí moçada, como é que tá, tudo bom? Deixa eu dar uma dica, mais um aviso aqui pra vocês A Uber, agora ela tá com teste piloto Em algumas cidades já do Brasil Sobre agora ela vai gerar um PIN E você não vai mais poder fazer corrida de terceiros Então assim, aquela pessoa não vai mais poder pedir o carro pra outro Como vem acontecendo E o nosso índice de assalto tá sendo isso, né? Corrida de terceiro Uma pessoa tá no shopping, no supermercado Aí chega uma outra com ela e diz assim Moço, você pode pedir um carro pra mim? E ela vai e pede E quando chega lá no local, essa pessoa tá assaltando, assalta o motorista Ou então ela faz o mesmo tipo de abordagem E quando chega lá, ela dá um migué e não paga a corrida E quem vai pagar a corrida? É você que pediu o carro Você que pediu o Uber pra aquela pessoa que você nem conhece Foi abordada ali na rua, no hospital Tem um vizinho meu próximo de casa Que ele tá pagando um advogado Pra responder, pra fazer a defesa dele Porque ele pediu pra uma mulher lá no 28 de agosto Quando chegou lá no local Essa mulher junto com o marido dela lá Que disse que era marido dela Assaltou o motorista e deu uma facada no mesmo E ele tá respondendo disso aí na justiça agora, né? Como provar que não era ele, né? Que era que ele pediu pra alguém Como é que ele vai provar agora? Então, agora ela vai gerar um PIN O passageiro entrou no carro Aí vai aparecer uma mensagem Essa mensagem aqui do lado aqui Aí ela vai dizer assim O passageiro já está no seu carro Aí você vai confirmar e enviar um código pro passageiro Aí o passageiro vai tá aqui atrás do teu lado Aí o passageiro vai informar o PIN pra você Aí essa tela aqui É que você vai colocar o... Digitar o PIN que o passageiro vai te dar E aí vai liberar a corrida E vai iniciar a corrida Aí você vai seguir sua viagem O ruim disso aí É que às vezes o passageiro Ele tá sem saldo de internet Então assim, quando ele pede Ele tá na casa dele Ou na casa de alguém E usa o Wi-Fi e pediu o Uber Quando ele chegar no seu carro Ele vai tá sem internet E agora? Então, vale a pena até você liberar o roteador do seu celular Pra ele, pra ele poder gerar o PIN Do que você... Do que perder a corrida, né? Então assim, libere o roteador da sua internet Pra ele gerar o PIN, né? Pra facilitar Porque vai ter muita gente Que não vai ter internet Né? Isso acontece muito aqui comigo Aí às vezes eu pergunto assim Ela até fala assim Tem que trocar 50? Eu disse assim Quanto deu sua corrida lá? E eu não sei Porque agora eu tô sem internet e tal Não sei o que Então vale a pena liberar o teu roteador Pra agilizar, né? E não perder a corrida Mas não pegue corrida de terceiro Bora acabar com essa prática E a próxima prática que a gente vai batalhar também É pra acabar com as pessoas Que estão achando que nós somos carro-frete Outro dia, o parceiro O cara queria levar uma máquina de lavar roupa de 12, 16 quilos Queria colocar no carro dele E aí Outro dia a mulher queria levar uma cômoda daquela de prestonista no meu carro Quando o cara botou pra fora Saiu um monte de barata E aí leva Fica a dica aí, hein? Mas Ela não... Se ela passar Chegar que você pedir Aí é pela aí que eu vou pegar Vou ligar aqui pra pessoa e pedir Você não vai aceitar Isso já é um meio de nós nos proteger, né? Só que ainda vai ter aquele descendente de Caim Que vai aceitar a pessoa Ligar pra outra Pegar o pin pra poder liberar aqui Então Bora trabalhar em cima disso Pra... Pra gente já acabar com essas negócios de corrida de terceiro Porque isso é muito perigoso pra nós motoristas Né? Então Fique ligado Logo, logo Cada um vai ter que chamar o seu próprio carro Quem não tiver o aplicativo instalado no seu celular Não vai poder andar de Uber Então Beleza aí, pessoal Fica a dica aí E até a próxima aí Fica a dica aí